Auxilia também, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O cérebro trabalha para que raciocines, o coração trabalha para que te sustentes. O sangue trabalha para que te equilibres, os nervos trabalham para que observes, as glândulas trabalham para que te controles, os pulmões trabalham para que respires, os ossos trabalham para que te levantes, os cabelos trabalham para que te protejas, o estômago trabalha para que te nutras, os olhos trabalham para que vejas, os ouvidos trabalham para que ouças, a língua trabalha para que te exprimas, as mãos trabalham para que construas, os pés trabalham para que te movas. Entre as forças que trabalham, o teu próprio corpo, para servir-te, que fazes de ti mesmo para servir aos outros? Ante a lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda a parte, e essa lei pede em tudo. Ajuda agora alguém, assim que nada faz e nada se detém, recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia, auxilia também, assim seja.